Quanto que eu posso sacar em dinheiro no caixa eletrônico 24 horas utilizando a minha conta no banque? Há duas formas de você sacar o seu dinheiro da sua conta no banque. Uma é na função débito e a outra é na função crédito. O saque do saldo da conta na função débito pode ser solicitado nos caixas eletrônicos Banco 24 horas de Caban e também da rede Saque Pag. Assim que você efetuar o saque, o valor é removido automaticamente da sua conta no conta. A segunda opção é o saque do limite do cartão de crédito. É necessário ir até um caixa eletrônico compatível com a rede Sirius da Mastercard, que é a bandeira do cartão no banque. Mas segundo a própria instituição, como se trata de uma opção de empréstimo, ela só deve ser utilizada em casos emergenciais. Nessa função, é possível sacar até 15% do limite do cartão, porém o valor máximo é limitado a R$ 2.500. Tá ok, agora que você já aprendeu um pouco do saque no crédito e saque de débito, qual que é o limite para saque no caixa eletrônico 24 horas usando a conta no banque? Segundo a própria instituição, os limites diários para saque nos caixas eletrônicos 24 horas é de R$ 3.000 por dia. Segundo eles, você pode fazer quantos saques quiser durante o dia, desde que a quantia total não ultrapasse o valor de R$ 3.000. Um ponto importante é que os saques nos caixas eletrônicos não são de graça, tá pessoal? Existe uma taxa aí, essa taxa atualmente está no valor de R$ 6,50 por saque. Então, para cada saque que você fizer atualmente, vai estar no valor de R$ 6,50. Não é só o Nubank não, tá pessoal? Todas as bandeiras aqui do caixa eletrônico cobram essa taxa para você poder realizar o saque aqui no caixa eletrônico 24 horas. Então, se você já tem um saque para realizar, já saque ele todo de uma vez para você não ficar sacando toda hora e pagando direto essa taxa. E é isso aí pessoal, espero que eu tenha explicado um pouco para vocês. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.